Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA 5 Online, galera, para mais um episódio aí, mano, da nossa série de GTA 5 Vida Real, galera E se liga, mano, eu tô aqui com o Rafa, manda um salve aí, mano E aí, molecada, suave? De volta De volta, tamo de volta, galera O link do canal do Rafa tá aí na descrição, beleza, galera? Tá aí junto com o link da rapaziada toda, mano, vai lá e se inscreve lá pra tá fortalecendo E vai no último vídeo dele e coloca a hashtag VimPelaRD pra ele saber que foi por mim, beleza? Fechou? Galera, como vocês puderam ver aí no último episódio, mano, o gol lá do cliente, né, mano O goleto, golzinho, quadradinho, bonitinho Pegou fogo e explodiu, né, mano, culpa do Rafa Ah, sim, culpa minha Tô zoando, galera, a gente ainda não sabe o motivo Sabe que era um problema no motor e tava vazando muito óleo, né? E se liga, o dono do goleto trabalha aqui, né, perto do aeroporto, tão vendo, galera? Aí a gente veio aqui, mano, conversar com ele Só que ele vai demorar um pouquinho, uns 10 minutos Ele falou que assim que ele terminar ele vai descer E eu vou aproveitar esse tempo pra tá indo na oficina de um amigo meu aqui, né? Pra ver se eu encontro umas peças novas, galera Pra gente vai começar a montar outro goleto pro cara do zero, né, não, Rafa? Tudo de novo, velho Tudo de novo, galera Então, mano, desde já eu já gostaria de pedir a vocês aí pra tá deixando aquele like Se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito Pra tá fortalecendo, beleza? Ative o sininho aí que sempre que sair vídeo novo vai chegar notificação aí pra você, fechou? Ô, Rafa, vamos fazer assim, mano Você espera aqui, se ele chegar, você me liga no meu celular que eu vou vir vazado, entendeu? Beleza, eu espero aqui Enquanto ele não desce, eu vou lá na oficina lá do meu amigo lá ver se ele tem as peças, falou? Beleza, beleza, eu espero aqui Vai lá, vai lá Vou voltar agora, mano Qualquer coisa liga se precisar, hein Beleza, beleza, mano, valeu Aí, galera, ó, já vamos rápido pra lá, mano Que a gente não pode perder tempo, entendeu? Vou acelerar aqui Foi o mais rápido que eu posso Porque eu tenho que voltar Pegar o Rafa aqui E a gente tem que descer pra uma oficina depois que eu conseguir as peças, entendeu? E vai dar muito trabalho, galera Mas vamos aproveitar que o dia tá começando agora, entendeu? Tá cedo ainda pra gente sair e fazer todas essas peças Essas coisas, mano Se liga Eita Ai, meu Deus Moça, tá tudo bem, moça? Meu Deus, você não olha pra onde anda? Moça, me desculpa, mas a senhora atravessou a rua de uma vez Tá tudo bem com a senhora? Você machucou? Ai, meu braço tá doendo, moça Por favor, me desculpa Você tem que olhar pros lados pra atravessar a rua Você não pode atravessar correndo Você não viu que eu tava atravessando? Eu não vi, mas você vê atravessando correndo Aqui é uma via bem movimentada, se você não percebeu Olha pros lados Me desculpa, me desculpa, me desculpa Tu quer que liga a ambulância? Alguma coicinha? Deixa eu ver teu braço Caraca, tu relou um pouco Vamos fazer assim Eu te levo no hospital Tem um hospital aqui perto Não, pode entrar no carro Pode confiar em mim Pode entrar no carro Pode confiar em mim Eu não vou fazer nada de mal com a senhora Só vou te levar pro hospital Pra senhora tá resolvendo esse problema Entendeu? Vem aqui, pode entrar Caraca, moça Pode ir lá, a porta tá aberta lá do outro lado Nossa, vai rápido Porque eu tô com muita dor Nossa, moça Me desculpa Mas tipo Do jeito que você entrou na rua ali Os policiais que não viram Senão eles iam até lá falar com a senhora Que a senhora estava errada Me desculpa se tá te chamando de senhora Porque é tipo Meu jeito de falar Meu Deus Mas você entrou de uma vez E tipo Não é normal as pessoas fazerem isso Eu não tô acostumado Eu, por exemplo Eu não tô acostumado com isso Tá doendo muito? Muito Meu Deus É o braço esquerdo ou direito? É o direito Tu tá chegando de viagem agora? Eu tô vindo De viagem Eita, meu Deus do céu Isso não é Vamos, maluca Acelera esse carro aí, ó Logo agora Quando a gente chega de viagem Já ser atropelada Me desculpa, moça Me desculpa Qual o seu nome mesmo? É Su... Iane Suyane? Prazer, meu nome é Robert Tu mora aqui na cidade mesmo? Eu moro no centro No centro da cidade? Aham Legal Eu moro Moro mais pra parte de cima da cidade lá Tem uma casa lá em Vanewood Hills Ai Calma, tá chegando já O hospital aqui perto Ai, cara Não acredito que eu atropelei uma pessoa Também sou muito burro, né? Sei que ali é uma... Ah, você não viu que eu tava atravessando ali? Meu Deus Como eu disse, moça Ali Tipo Tem que tomar muito cuidado Porque o trânsito ali é intenso pra caramba E Você entrou na rua de uma vez Atravessando com o sinal aberto pra gente Entendeu? Eu não esperava de jeito nenhum Que tu ia atravessar aquela rua Dois anos que eu faço isso Que eu moro na cidade Que eu venho de viagem Nossa E foi acontecer justo hoje Não, me desculpa mesmo Desculpa mesmo Sinceramente Não foi intencional Claro que não Claro que não foi intencional Que isso é crime Vamos, moça Sinal, abre aí Vai pressionando a parte do braço Que você tá doendo Pra ver se para um pouco Tá sangrando Tá, né? Você não tá vendo? Desculpa, moça Calma aí Não precisa ser assim também, não Você não viu que tava atravessando? Moça Não falei nada aí Caramba É muito difícil conversar com a mulher assim, gente Tu entrou na rua de uma vez Eu não vi, moça Eu não vi Você acha que eu não sei dirigir? Eu sou mecânico Como que eu não vou saber dirigir? Meu Deus, moça Eu olhei pros lados ainda Eu quis atravessar Ah, então você olhou só pro lado direito, né? Porque eu não esqueço Tava vindo o carro Ah Eita, van Sai da minha frente Tu tem quantos anos? Eu... Eu tenho 20 Ai Interessante Ah É normal pintar o cabelo de verde assim, moça Mal que mal Desculpa a pergunta Entendeu? É, moça É bem normal A ver que você não tá muito boa pra conversa, né, moça Mas Não foi culpa minha, velho Ah Se tu quiser ir na delegacia Registrar um boletim de ocorrência Pode ir Eu vou ter vôo com a senhora Também vou ter que explicar a minha versão, né? Porque Rapaz Eu não vou Mudar Deixar esse assunto mais complicado ainda Vamos, sinal Abre aí Tu tava viajando pra onde? Eu tava... Eu tava usando na casa dos meus pais Na casa dos teus pais? Tu passou o... O Rio de Janeiro lá? Passei É onde aí? Qual país? No Brasil Nossa, no Brasil? Já estive lá no Brasil Qual cidade tu era lá? Rio Grande do Sul Eita Eu era mais pro lado do... Eu morava mais pro lado de Minas Gerais Vim pra cá tem pouco tempo Tem oito meses que eu tô nessa cidade Oito não Tem um ano, na verdade Que eu tô nessa cidade aqui Tipo Gostei bastante daqui, entendeu? Não penso em voltar, não Tem quanto tempo que tu mora aqui? Vai fazer dois anos Nossa Aí sim E tu costuma sair? Eu nunca te vi na cidade E olha que eu ando muito Não, não Eu foco mais no meu trabalho Que eu vim mesmo pra... Trabalhar Ah, sim Tu vim mais pro trabalho Tu trabalha com o que? Eu faço leilões Eu procuro carros antigos E leilões Sério? Interessante, cara Depois eu gostaria de estar conversando com você Mais sobre isso Porque, tipo Eu trabalho com oficina E de vez em quando Tem alguns veículos lá Que eu tenho que colocar pra venda E isso A gente podia fazer uma parceria nisso aí Sério? Nossa Vamos só lá dentro lá do hospital Entendeu? Resolver isso aí logo Fazer um curativo no teu braço Entendeu? Moça, mais uma vez Me desculpa mesmo, tá? Vamos lá dentro lá Aí assim que ele Terminar de fazer o curativo aí A gente sai e conversa mais um pouco Sobre essa parceria, beleza? É de forma Obrigadão, hein? E aí, melhorou, Sian? Melhorei Ah, o médico fez o curativo lá Nossa Eu tava tremendo muito na hora Agora eu acalmei um pouco Entendeu? Ele teve que me dar um calmante Mas, tipo Tu quer que eu te leve até a sua casa? Não, não Pode ser Porque eu tô atrasada Pra ir pro meu serviço, né? Tu vai trabalhar hoje ainda? O médico não te deu a testada, não? Ah, eu tenho que trabalhar, né, moça? Ah, mas, tipo Em casa mesmo, né? Tu Sim, sim Eu vou ficar na internet Procurando alguns carros Sim, entendi E tu mora aonde mesmo? No centro? Sim, só que Eu não vou ficar no centro, não Eu vou ficar Bem pra saída da cidade Na avenida principal Ah, mas pra qual? Tipo, área leste? Assim, alguma coisa assim? Leste Ah, sim, beleza Sei por que que eu falei área leste Acho que é porque Eu vou muito pra aquele lado Mas, tipo Isso não entra na minha cabeça Se tu já morar aqui há dois anos Eu nunca ter te visto Ainda mais na área leste Entendeu? É, acontece Porque, tipo Eu não saio muito de casa Se eu saio É só pra, tipo Buscar o carro Ver quanto que vai ficar E essas coisas Tipo, o leiloar mesmo Ah, entendi Então tá tudo certo E, tu Tá com fome não, Sussu? Posso te chamar de Sussu? Pode Tá com fome não? Ai, aquele ditado, né? Eu tô Quer sair pra comer alguma coisa? Ou melhor não? Melhor outro dia, né? Ah, você que sabe Você que sabe O dia hoje já foi muito É, foi muito cansativo Muito cansativo Cara, eu não tô acreditando Entendeu? Tipo, eu nunca atropelei uma pessoa Não que eu lembre, entendeu? Eu nunca atropelei uma pessoa E tem muito tempo que eu dirijo, cara Desde quando eu morava no Brasil Eu vim pra cá Eu comecei a trabalhar na oficina A oficina é minha, né? Aí eu comecei a trabalhar na oficina Aí que eu melhorei mais ainda A minha habilidade, né? No volante Aí nunca veio acontecer Ah, claro Cara, mas... Eu comecei a pouco Dirigindo E aí, quanto foi bom o voo De lá do Brasil pra cá? Ah, eu odeio vindo o Brasil Porque é uma turbulência Que só vendo, tipo Eu tenho muito azar pra isso Eita Ué Ah, sei lá Eu tenho muito medo De andar de avião De voar De avião Não, é de boas É linda A paisagem é maravilhosa Só que... É, a paisagem fica mais linda ainda Quando ele desce, entendeu? De uma vez E faz cabum Ai, credo Tu não tem medo, não? Não, eu até gosto Só que... Eu particularmente não gosto Da turbulência mesmo Ah, ninguém gosta Deve ficar muito assustado, né? Não é assustado Se o sinal fechou em cima Já vou É que parece que... Ele parece mesmo Que vai cair Só que... Ah, para Não fala isso comigo não Que eu fico até com medo Tá louco Parece um carro Sem gasolina Tipo, fica travando No meio do caminho, sabe? Fica balançando Meu Deus, é horrível Nossa Eu odeio, ó Não gosto nem de imaginar Uma coisa desse tipo Graças a Deus Eu, tipo Eu só andei de avião Quando eu vim do Brasil Para cá, entendeu? Isso porque não tinha Como ir vindo de ônibus Porque senão Eu tinha... Eu tinha vindo de ônibus também Tá louco Meu Deus Além de ser mais demorado Mais carro Mais caro E mais consertivo É... Pior de tu não Vim de ônibus Do Brasil Ah, sei lá Mas só dele estar na terra Eu já ia me sentir Mais feliz, entendeu? Ele não estar lá no alto Eu acho que o céu Foi feito para pássaros Entendeu? Ser humano Que é muito Um bicho muito doido E quer Brincar de Deus Quer fazer umas coisas assim Mas isso Não... Sei lá Eu não confio Eu não consigo confiar Entendeu? Não consigo Não, mas vai na fé Porque depois que tu anda uma vez Tu vai querer andar sempre Ah, eu acho que não É na avenida principal que tu disse, né? É, avenida principal Entendi Ai, cara Eu não aguento esse tanto de sem-mapos Aqui, eu vou parar naquela lojinha ali Só para me comprar uns doces Entendeu? Que eu sou muito viciado em chocolate Ai, se tu quiser entrar lá comigo Qualquer coisa Tu me espera aqui mesmo Aqui fora Não, tá de boa Eu espero aqui Aqui, ó Certeza? Vamos lá Tu compra alguma coisa para tu também Ah, tá bom E aí, tiozão Beleza? Quero só aquele chocolate Aí Brigadão, tá? Vai comprar alguma coisa? Tô de boa Aí, ó Hum Tem certeza que não quer um pedaço? Olha Não, não Muito bom esse chocolate Cara, eu sou muito viciado Falou aí, tiozão Brigadão, mano Me deu até medo agora Por quê? Sei lá Eu fui atropelada E tô... Ah Tu tá com medo de andar agora? De que que tu tá com medo? Sempre tem medo Oi? Sempre tem aquele medo Ah, eu também sou assim Cara, mas tipo Mais uma vez Desculpa, entendeu? É a pior maneira de conhecer uma pessoa É desse jeito Atropelando ela Mas como eu disse Não foi minha intenção Nunca vai ser minha intenção Atropelar uma pessoa, né? Mas as coisas acontecem, né? Estamos chegando, Su? É aqui perto mesmo? Sim, é aqui perto É aqui Qual? Na... Pra esquerda ou direita? Esquerda Essa casa aqui da esquina? Aham Ah, então já estamos aqui Deixa eu só Virar aqui Vou estacionar Para o carro Bem ali na porta Aí Ah, cheguei na minha casa Graças a Deus Ah, Su Como eu disse, né? Mais uma vez Eu te peço que você me desculpe Entendeu? Não foi minha intenção Te atropelar E espero que você passe bem Entendeu? Você tem certeza que não quer sair Para comer alguma coisa? Não, não Vou deixar para outro dia Ah Então qualquer coisa Você já sabe, né? Eu já te passei meu número Qualquer coisa é só você me ligar Tá bom? Aham Aí Abração, tá? Beijo Fica com Deus aí Falou Muito obrigada pela carona Não, tranquilo Se precisar é só falar E depois você me liga Para a gente falar sobre Aquela parceria lá da oficina Beleza? Então Me passa o teu número Que daí Eu já te passei meu número ali Que te deu o cartãozinho Aquela hora lá da oficina Ah, verdade, verdade Tá bom? Aí qualquer coisa É só você ligar naquele número De preferência Liga no celular, beleza? Porque não é sempre Que eu estou lá na oficina Tá bom? Aham Tchau, tchau Beijão Tchau, beijo Aí galera Finalmente Esse sinal abriu E que dia Eu nunca imaginei Que eu ia Atropelar uma pessoa Acabou que eu nem resolvi O que eu tinha que resolver No centro Eita Vou aproveitar Que o sinal está aberto Eu ia lá Comprar as peças Para o carro Para a gente estar montando O novo carro Do cliente E tipo galera Acabei atropelando Uma pessoa Mas No final foi até bom Que pessoa Que mulher incrível Que eu conheci Cara Não imaginei E eu me encantei Assim galera Mas tranquilão Agora vou para casa Descansar Entendeu? Estou um pouco nervoso Ainda Por tudo que aconteceu Hoje E eu vou finalizar E eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado Bora estar deixando Aquele like Se inscrevendo No canal Se você ainda Não for inscrito E se inscrevendo Galera No canal Da Sussu Do canal Da Suiane Está aí na descrição O primeiro link Está Sussu Plays Vai lá e se inscreve Saiu o vídeo Dela também De vida real Lá no canal Vai lá e vale a pena Também conferir Fechou? Então é isso aí Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui